Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e hoje eu trouxe algo muito, mas muito especial pra você. Como coletar leads direto do seu WhatsApp. Ou seja, não precisa mais de landing page, dar tchau pros seus formulários, acabou isso. No seu WhatsApp, a pessoa vai colocar o e-mail dela, você vai capturar na mesma hora, telefone, nome, e-mail e a data e muito mais se você quiser. E você ainda consegue aplicar esses dados automaticamente em uma lista de e-mail marketing e ainda enviar o e-mail pra ela e fazer um monte de outras coisas. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Por favor, você pode mandar um e-mail pra mim agora, por gentileza? Ó, recebemos o e-mail, em 5 segundos vem uma resposta automática, que eu pré-definir. Você pode pré-definir a resposta que você quiser, na língua que você quiser. E olha só a tabela que não tinha nada, agora tá aqui já o nome da pessoa, a data, o e-mail e o telefone dela. E automaticamente você consegue jogar pra uma lista de e-mail marketing, fazer automaticamente a inscrição de um minar e várias outras coisas. A sua criatividade é que manda. Então, vamos aprender a fazer isso aqui, como coletar leads e e-mails diretamente do seu WhatsApp. Funciona em mensagem privada ou em grupo. Tá preparado? Então vem comigo! A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no seu Google Drive, clicar em novo, nova planilha Google. Dá um nome pra essa planilha e aqui você pode deixar livre ou você pode escrever nome, telefone, e-mail e data. Pronto! Essa é a primeira parte do processo. Fácil, né? Facílimo! Primeira parte já tá pronta. Parabéns pra você! Vamos pra segunda parte do processo agora, que você vai criar uma conta gratuita na ferramenta Integromat.com. Na conta gratuita você consegue enviar até mil operações por mês. Isso significa mil mensagens, mil e-mails você consegue coletar por mês, tá? Conta gratuita. E a segunda conta é apenas nove dólares por mês, pra dez mil e-mails, entre aspas, por mês, tá? Se você não tiver conta, clica em sign up, se tiver, clica em sign in e acesse sua conta. Pode ver que minha conta é free, tá? Clique em cenários. Create a new scenario, aqui em cima. E aqui você procura por Google Sheets. Clica aqui embaixo, Google Sheets. E agora procura por Webhook. Clica nesse aqui, rosinha. Pronto! Os dois selecionados, clica em continuar. Pronto! Você já tá no seu cenário aqui. Muda o nome do cenário, pra você não se perder. Agora você clica em Webhook, Custom Webhook, Add, aqui do lado. Coloca o nome do seu Webhook e clica em salvar. Pronto! Esse link aqui é importantíssimo, tá? Você vai copiar esse link e vai levar lá pro WA Web Plus agora. Clica no ícone WA Web Plus. Clica em ferramenta Business Webhooks. Adicionar novo Webhook. Coloque aquele link que você copiou aqui. Clica aqui de Get pra Post. E selecione todos os quadradinhos aqui. Todos. E clica em salvar. Agora vá no Smart Reply. Resposta Smart aqui em cima. Adicionar resposta. E aqui, tipo de resposta, você muda pra Webhook. Escolha aqui embaixo o Webhook que você acabou de fazer. Geralmente é o último da lista. A palavra-chave é o arroba, ou seja, vai monitorar todos os arrobas. Porque geralmente o arroba é quando a pessoa escreve o e-mail, né? É o único momento que ela escreve arroba no WhatsApp. E aqui você escreve uma palavra pra você não se perder, pra organizar sua vida aqui dentro do WA Web Plus. E aqui você pode dar uma resposta automática ou não. Sempre que a pessoa colocar o e-mail, você responde, por exemplo, obrigado pelo seu... Obrigado. Seu e-mail está cadastrado com sucesso. Aqui embaixo é opcional, mas geralmente eu escolho mencionar a mensagem do usuário e enviar indicador digitando e um delay, um atraso de 5 segundos pra essa resposta aparecer depois de a pessoa enviar um arroba. Clique em salvar a resposta. Agora você vai voltar lá pro seu integromate e pronto. Tá vendo esse stop aqui em laranja, em vermelho, rodando essa animaçãozinha? Essa animação mostra que o integromate tá ouvindo o WA Web Plus. Agora você vai pedir pra um amigo seu, pra alguém, mandar um e-mail pra você na sua mensagem aí com arroba, para ele entender que o e-mail chegou e dar início à sua automação. Só dessa vez, tá? Então, o Successful Determined, verdinho, vai te mostrar que você pode ir pro próximo passo. Se apareceu isso pra você, clique em OK. Se não apareceu, reveja os passos e vê se você copiou ou colou alguma coisa errada lá, tá? OK. Agora a gente vai adicionar um novo módulo. Clica no maisinho. Google Sheets. Add a row. Clique em Add. Aqui em cima. Continuar. E ele vai fazer login na sua conta do Google. Agora você clica em Spreadsheet. Você vai procurar a tabela que você acabou de fazer comigo no início do vídeo. A minha foi Leads, Zap, exemplo. Carregou a tabela. Clico em Página 1. Deixo no Yes aqui normal. E aí ele puxou. Olha, nome, telefone, e-mail e data. Você lembra que tava lá? Olha só. Nome, telefone, e-mail e data. Que a gente mesmo colocou no início do vídeo. Se tu tiver tudo certinho, você clica em Nome. E escolhe M o Name. Já clica aqui. Telefone, você clica em M User. E no e-mail, você clica em M Content. Na data aqui embaixo, você clica em Timestamp. Pronto. Agora é só clicar em OK. E a gente vai fazer um teste. E basta você clicar em Run Once pra fazer o teste. Esse botão azul. Agora espera um amigo ou alguém. Pede pra alguém mandar um e-mail pro seu WhatsApp. Vou pedir aqui. Ó, mandou um e-mail aqui pra mim. Tá vendo? Arroba Art Mix. Acabou de responder. E pronto. Tá funcionando. Tudo verdinho. Ficou perfeito. Vamos voltar lá pro Google Sheets. Ó, e apareceu o nome, o telefone, o e-mail da pessoa e a data dela. Funcionou. Viu como é simples? Mas tem dois probleminhas. A data tá errada, tá vendo? Diferente. E a área de e-mail. Se ela tivesse escrita alguma coisa junto com o e-mail, antes ou depois do e-mail dela, ia captar tudo aqui nessa coluna. Não somente o e-mail, tá? É porque ela só mandou o e-mail pra mim. Então se ela tivesse escrito assim, Oi, tudo bem? Meu e-mail é esse aqui. Ia captar aqui. Oi, tudo bem? Meu e-mail é esse aqui. Você não quer isso. Você quer captar apenas o e-mail da pessoa. E ter a data certinho. Então eu vou te ensinar agora como fazer para configurar apenas a recepção do e-mail. Se ela colocar o e-mail no meio de uma frase, por exemplo. E a data certa. Vamos lá? Então agora você vai voltar no Integromat. Adicionar um novo módulo, clicando aqui. Add a Model. Clica aqui. E você vai procurar por Text Pattern. Esse aqui, ó. Você vai procurar por Text Pattern. Esse aqui, laranjinha. Clicou. Match Pattern. E aí você vai colar um código aqui. Que é esse código. Aqui de cima. Que eu vou colocar aqui no post, nos comentários pra você. Copia e cola esse código. Aqui em cima, tá? Agora você desclica o Case Sensivity. Não precisa dele. Tira. E clica em Continue the execution of the route, even if the model finds no matches. Depois, clica na área de texto. E clica em Message Content. Aqui. E clica em OK. Agora você volta no Integromat pro Google Sheets. E você muda. E você clica na área de e-mail. E clica no Text Parser aqui em cima, nesse símbolo de um dólar. Clicou. Só que você apaga o outro, tá? Deixa só esse de um dólar. Pronto. O e-mail tá consertado. Qualquer coisa que a pessoa escreva junto com o e-mail na mesma frase do WhatsApp, vai deletar tudo e você vai captar apenas o e-mail no Google Sheets. Combinado? Agora vamos pra área da data. Consertar a data que tá meio estranha lá. Então você vai fazer o seguinte. No campo de data, você clica aqui no comecinho. Lá em cima, nesse calendariozinho do lado do A grande. Clicou. Clica em Format Date. Logo no início. Ok? Tem que aparecer isso cinza aqui. Agora clica nesses dois pontos aqui, entre o Form Date e o ponto e vírgula. No calendariozinho novamente. E clica em Parse Date. Agora você move o timestamp aqui pro meio, antes do ponto e vírgula. E aí você vai adicionar aqui, ó. Quase no final, antes do último parênteses. Dia. Ponto. Mês. Ponto. Ano com Y, tá? Que é em inglês. Year. Tudo maiúsculo e quatro dígitos para um ano. Pronto. Feito isso, você vai clicar em OK. E clica em Salvar nesse disquetezinho aqui. Não se esquece de clicar em Salvar. Tá muito importante. Aí clica em Run Once de novo pra gente fazer um teste e ver se ficou tudo certinho. Ó, acabou de mandar aqui a Ana. Ó, meu e-mail pra contato é ana.artmix.net. Chegou a resposta automática. Vou lá na tabelinha. Ó, chegou aqui. Tá vendo que não pegou o que ela escreveu, a frase que ela escreveu, só pegou o e-mail e a data tá certinha. 4 de 11 de 2020. E o telefone e o nome. Muito, muito legal, né? Cara, fantástico isso. E você não consegue fazer outras conexões. Assim que o e-mail chegar no Google Sheets aqui, você consegue enviar pro seu e-mail marketing. E-mail Sheet, Active Campaign, Automize, pra onde você quiser. E a pessoa automaticamente já recebe o e-mail. Por exemplo, o Júnior Croco que falou isso lá, colocou um e-mail sobre nossa conversa do WhatsApp. Que a pessoa vê o e-mail que recebeu ali e já continua a conversa do WhatsApp. Já sabe o que que é. Sabe? Aí dá pra fazer automaticamente uma inscrição de webinário. Só com o e-mailzinho do WhatsApp já faz tudo isso. Cai no Google Sheets, vai pro e-mail marketing, faz a inscrição do webinar e várias outras coisas. Sua criatividade é que manda. Seja criativo, dá pra você fazer o que você quiser. com os Webhooks, do WA Web Plus, o melhor bot de WhatsApp do mundo. Não perde essa oportunidade. Eles têm três anos de empresa sólida. São lá da Turquia. Mais de 3 mil avaliações, 5 estrelas no Google. Quase 200 mil usuários. Não tem ferramenta melhor que essa, tá? Sugiro você pegar agora. Tem várias ferramentinhas de WhatsApp. Tem um monte de ferramentinha de WhatsApp aí. Funciona por três meses, por seis meses, por ano e para. Essa aqui é sólida, estruturada, tem equipe e tem cara bom por trás. Manda bala, pega a ferramenta WA Web Plus que você vai adorar. Eu te garanto. Isso aqui é fantástico. Ninguém faz isso que eu acabei de mostrar. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Aproveita, hein? E aí E aí E aí Vamos lá.